Caraca! Fala pessoal, tudo bem? Olha só, comprei, acabei comprando, pela primeira vez eu compro para mim, para o meu uso pessoal, um smartphone top da Samsung. Eu já fiz alguns vídeos de S9 Plus, de Galaxy Note 8, entre outros top de linha, mas sempre é ou emprestado pelo fabricante, pela Samsung no caso, ou é de algum amigo, de um irmão que compra um smartphone e eu digo, véi, me empresta rapidinho só para me fazer um unboxing lá no canal? Isso já aconteceu várias vezes. Pois é, e não deu para resistir, por quê? Porque ele estava com uma promoção muito, mas muito boa na Carrefour, cara, eu comprei por nada mais, nada menos que R$3.600,00. É muito caro, eu sei, é muito dinheiro para dar no smartphone, mas véi, ele custa mais de R$4.000,00, ele custa em alguns sites, em algumas lojas, ele está R$5.000,00. Na loja oficial da Samsung, ele está por nada mais, nada menos que R$5.499,00, essa mesma versão aqui. Eu comprei mais barato do que a versão Galaxy S10e, que é a versão mais básica, o pequenininho lá, tá R$4.299,00 no site da Samsung. Eu comprei esse por R$3.600,00. Bom, ao meu ver, foi um ótimo negócio, levando em consideração aí que nós estamos falando de um dos melhores smartphones do mundo, do momento, da atualidade. Ah, e não esquece de clicar logo no gostei, porque se você deixar para depois eu sei que você vai esquecer, então clica no gostei aí, e é isso, vamos para o Unbox. E olha só a caixa do bichão aqui, show de bola, cara, e é o seguinte, a promoção só valia para o preto, velho, o desconto. Aí eu, mano, eu doido para comprar o azul, eu gosto, curto muito o azul, mas não deu, velho, só tem desconto na versão preta, mas está de boa, cara, está de boa mesmo. Aqui atrás a gente já consegue ver algumas informações, como por exemplo, a tela Super AMOLED, quadro HD de 6.4 polegadas de tamanho, câmeras triplas, ele tem 3 câmeras traseiras, eu estou doido para testar essas câmeras, 2 câmeras frontais, já naquele novo formatozinho lá, né, ocupando um furinho ali na tela, cara, eu estou bem ansioso. 8 GB de memória RAM, cara, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. E olha que esse é o mais básico do Galaxy S10 Plus, hein, tem a versão com 512, 8 GB de RAM e a versão com 1 TB e 12 GB de memória RAM. Caraca, é memória, viu, é muita memória. Vamos cortar o lacre aqui, vamos lá, vamos tirar o bichão daqui. Cara, eu estou bem ansioso para isso. Oxente, e saiu foi tudo aqui, por quê? Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu compro um smartphone da Samsung e eu quero utilizar ele durante um bom tempo como meu smartphone principal. Quero até que vocês coloquem aí nos comentários se vocês querem mais vídeo dele, vídeo falando sobre tal coisa, mostrando alguma característica dele, tudo bem? Coloca aí nos comentários. Aqui nesse folheto, nesse papelzinho aqui, tem o ejetor do chip, obviamente, né, alguns manuais e a capinha, isso é bom, cara, a capinha, ó, é uma capinha rígida, tá, não é flexível, ótimo. E vamos lá, olha o bichão aqui, olha o bichão aqui, mano. Olha esse smartphone. Eu já tinha pego, gente, eu já tive a oportunidade de brincar um pouco com ele, com um dos meus colegas, quando eu vou para eventos e tal, mas, cara, agora, mano, agora é meu, agora eu vou poder utilizar como smartphone principal. É diferente, ó, tem os sensores aqui, tem as três câmeras que, sim, dizem que são uma das melhores câmeras do mundo, vamos ver se realmente é, né? Olha as duas câmeras frontais aqui, olha só, uma wide-ing, outra não é. Vou ligar, vou colocar para ir ligando aqui. Uma crítica que eu vi muita gente fazendo é a respeito do botão, sei lá, em cima, ó, como eu tenho a mãozona, talvez, talvez não atrapalhe tanto, mas eu acho que o ideal seria que esse botão aqui fosse mais para cá, ó, mais embaixo aqui, um pouquinho, para ficar, ó, nesse lugar. Olha como ficou realmente, está bem mais em cima. Tem o botãozinho aqui da Bixby, ó, botãozinho aqui na lateral, temos os botões de volume. Na parte superior, temos o slot do chip, temos um buraquinho para redução de ruído, deixa eu tirar esse slot do chip para a gente ver. Olha só, temos aqui um slot híbrido, ou você opta por usar dois chips, ou um chip e um cartão de memória. Cara, o legal desse aparelho é que ele tem P68, velho, então eu posso pular na piscina com ele que não vai dar problema, isso é bem legal. Outra característica legal dos tops de linha dele, no caso, é que tem fone de ouvido, conector para fone de ouvido, conector USB tipo C, saída de áudio, devia dizer que é estéreo, tem uma ótima qualidade de áudio, vamos testar isso, vamos testar tudo, gente, vamos testar tudo mesmo, hein? Deixa eu tirar esse plástico. Olha isso, mano, olha isso, show de bola. Agora eu vou configurar e já já eu volto para contar mais detalhes deles para vocês. Sim, enquanto ele procura alguma atualização aí, deixa eu mostrar o que vem mais na caixa. Tem aqui a fonte para carregamento rápido, tá? Que pode chegar até 9 volts 1.6 ampere. Temos aqui um adaptadorzinho para colocar de USB tipo C para você conectar um pendrive ou um leitor de cartão ou um mouse, um teclado, outro smartphone para copiar os arquivos para dentro dele, é bem legal isso. E tem aqui, olha só, cabo USB tipo C também, obviamente, se ele é USB tipo C, o cabo também tem que ser, USB tipo C e do outro lado USB normal. E aqui temos a cereja do bolo. A cereja do bolo por quê? Porque é um fone de ouvido que todo mundo fala muito, muito bem desse fone aqui. Cadê? Vamos tentar tirar aqui. Olha só, é um fone de ouvido. O fio dele aqui, preste atenção, tem as borrachinhas extras aqui, tamanhos diferentes, dependendo do tamanho do ouvido do indivíduo. E temos aqui o estilo cordinha, tá? Estilo cordinha, isso aqui é bom. Dificulta um pouco em linhar, né? Esse emlinhar todo. Temos aqui os botõezinhos aqui de aumentar ou baixar volume, atender ligação e tal, ativar o comando de voz. Cara, dizem que esses fones aqui são muito bons. Estou doido para testar também. Beleza? Mas por enquanto, deixa eles aqui e vamos sim para o aparelho aqui. Voltou, vou colocar o meu e-mail e aí a gente segue. Sim, chegou numa tela importante aqui que é a questão da segurança, né? Você pode colocar reconhecimento facial, que é pelas câmeras. Impressão digital entre os outros. Eu vou colocar impressão digital, por quê? Olha isso. Vou colocar uma senhazinha aqui, padrão, normal. E preste atenção onde é o leitor de digital. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você já sabe, ó. Mas olha isso, olha isso. Olha onde é aqui o leitor de digital. É debaixo da tela, gente. E é ultrassônico, tá? É um pouco mais avançado de que os leitores digitais que a gente está mais acostumado, da OnePlus, entre outras marcas, por aí. Pronto, configurado. Gente, olha essa tela, velho. Pelo amor de Deus. Uma das melhores telas de smartphone do mundo, da atualidade, obviamente, né? Olha isso, olha o brilho. Olha o brilho que esse rapazinho consegue chegar. É uma tela 2K. Caraca, mano. Que qualidade incrível é essa. Ela vai até as bordas, tá? Ele tem aquele formato Edge, ó. Ela dá aquela descidinha. Olha só que legal. Puxou aqui, ó, ó. Puxou, dá. Tem que configurar a tela Edge, obviamente. Mas, ó, presta atenção, puxou aqui. Já vem os aplicativos, os atalhos. Como a gente já é de costume aí do S6, se eu não me engano, do S7 Edge pra cá, né? Na verdade. E, cara, é muito legal. Quanto a proteção da tela, o Gorilla Glass é o 6. Tanto da tá frente, quanto desse vidro da traseira aqui. Olha o tanto de mancha que pega, ó. Também de tirar o plástico. Olha como já tá aqui. Mas minha mão também tá um pouco oleosa. Tô suando um pouco aqui. Sim, quanto ao leitor de digital, vamos lá. Aparelho bloqueadinho aqui. Vou só colocar o dedo nessa região. Olha só. Já desbloqueou. Mais uma vez. Vamos bloquear. Colocar o dedo aqui. Não corresponde, ó. Apareceu que não correspondeu. Beleza. Coloquei novamente. Já desbloqueou. Não é tão lento, mas deixa eu ver. Mais uma vez, pra poder confirmar a velocidade disso aqui. Coloquei. Já desbloqueou. É, não dá pra dizer que é lento não. É rápido. Eu vou olhar agora a qualidade dessas câmeras. Tô nem aí, ó. Beleza? Lembrando que atrás ele tem, olha só, três câmeras. São três câmeras traseiras. Uma, essa daqui, é a câmera principal. Deixa eu pegar um boneco aqui pra gente brincar. E olha só, tá o Gocuzinho ali. Temos aqui a câmera principal. Vou tirar uma foto. Beleza, tirei. Agora a gente pode ir pra câmera zoom. A câmera com aproximação de 2x, sem perder qualidade. Beleza, tirei também. Agora vamos pra câmera wide. A câmera mais aberta. Olha a distância, gente, que pega. Ó, pronto. Três fotos. Três ângulos de fotos diferentes que a gente pode tirar com o aparelho na mesma distância. Essa é a wide angle. Qualidade razoável, né? Não tá lá grande coisa, a wide angle. Mas aí a gente vem pra câmera, ó. Câmera zoom, a câmera aproximada. Olha só, já tem uns níveis de detalhes bem mais legais. E a câmera principal. O sensor principal, que é, sim, o que tem a melhor qualidade. E sim, ambos têm, ó, ótima qualidade. Olha só, lembrando que o sensor principal, ele tem abertura variável. Assim como câmeras tipo essa daqui. Ela pode variar de 1.5 a 2.4. Cara, isso é bem interessante. Essa característica que eu quero explorar mais isso. O outro sensor é de 12 megapixels. O sensor principal tem 12 megapixels. O sensor secundário, é, telephoto, que é o zoom, tem 12 megapixels também. E a wide angle tem, é, a câmera mais aberta ali, tem 16 megapixels de resolução. Quanto às câmeras frontais, deixa eu mudar aqui, câmera frontal, beleza. Olha só, temos aqui a câmera frontal, as câmeras frontais. Olha só elas aqui. Uma de 10 megapixels e a outra de 8, hein. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar com a normal, digamos assim. Beleza, e agora com a wide, a câmera mais aberta. A diferença não é tão grande, as duas já são um pouco abertas. Ó, vamos entrar aqui. Temos aqui a mais wide e a menos. Ó, a diferença já não é tão grande, mas vê que ele pegou mais espaço ali atrás. Então ele te dá mais possibilidade. Naquele momento em que você for tirar foto e tiver uma galera aqui atrás, aí você ativa a câmera wide, porque aí ela vai te oferecer, olha só, uma diferençazinha aqui. Tá aqui na câmera normal, ó, câmera normal. Se a gente clica na wide, ela dá uma afastadazinha. Então vai conseguir pegar mais pessoas que estão aí do seu lado. Então é uma, aumenta ali as possibilidades de a gente tirar fotos com a câmera frontal. Claro que eu não vou nem falar sobre qualidade agora. É um vídeo só, primeiras impressões. É um vídeo que merece ainda um teste para falar mais sobre essas câmeras. Eu tenho que usar mais, tenho que tirar bem mais fotos, filmar. Usar, cara. Tenho que usar no dia a dia e trazer mais vídeos aqui para vocês. Sim, e outra característica também que eu preciso usar para poder falar para vocês é sobre a autonomia dessa bateria, que é uma bateria de 4.100 mAh. Não é qualquer coisa, hein? Até que enfim, a Samsung deu uma adicionada legal aí de bateria. 4.100 mAh. Tá na base aí, já vim os Zenfone 6 agora aí com 5.000 mAh, um top de linha, com processador top. Sim, vou falar em processador. Essa versão que eu estou testando, a versão que veio para o Brasil, é a versão que tem o processador da própria Samsung, o Exynos 9820. Mas lá fora vende o com o Snapdragon 855, que é o mais potente até então e tal. Mas, cara, não tenho dúvida que esse rapazinho vai rodar tudo, gente. Tudo que estiver disponível na Play Store ele vai rodar brincando. PUBG, Fortnite, Free Fire, tudo, velho. Tudo ele vai conseguir rodar porque é um processador realmente muito bom. O pessoal fala que ele não é exatamente ali igual um Snapdragon, mas chega bem perto ali, dependendo da característica, né? Ele tem uma placa de vídeo também bem interessante. Então, tem características que eles podem até se sobressair ante aí o Snapdragon. Então, claro que isso no uso do dia a dia a gente não percebe muito. É só se pegar dois assim, um com processador de um, processador do outro e ficar comparando. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? No dia a dia o cara não vai estar fazendo isso. Agora eu quero ver uma coisa legal que é a qualidade de áudio e qualidade de vídeo. Vamos abrir aqui o YouTube. Cara, já pensou assistir vídeo? Olha isso, gente. Assistir vídeo numa tela dessa. Lembrando que a gente pode mudar a resolução aqui. Por entrar aqui nas configurações, já vou mostrar a versão do Android para vocês. A versão do software é o Android 9.0. Onde é uma interface que as pessoas têm... Bastante gente tem elogiado porque facilita muito o uso aí. Para você que quer usar o aparelho apenas com uma mão e tal. Todas as opções ficam aqui embaixo, no geral. Vamos aqui onde eu falei sobre tela, né? Aqui, visor. A gente pode entrar aqui e pode mudar a resolução da tela. Ele agora está na resolução Full HD. Mas a gente pode adicionar aqui a versão Quad HD, WQHD. Que é quase um 2K. E aí sim, gente. Pelo amor de Deus. Fica realmente uma qualidade espetacular. Vamos abrir aqui o YouTube. Vamos aqui, YouTube. Vamos procurar um vídeo HDR10. Que eu adoro os vídeos em HDR10. Principalmente numa tela dessa. Vamos colocar aqui. Olha só. Vamos aumentar o volume no máximo. Topadão aqui. Beleza. A gente pode ampliar. Puxar a resolução aqui. Full HD a 60 quadros por segundo. Olha isso. Olha essa qualidade, gente. Pelo amor de Deus. A câmera não consegue pegar toda essa qualidade que eu estou enxergando aqui. Mas é simplesmente extraordinária a qualidade. Muito boa. E o áudio é estéreo, hein? Ó. Ó. Se eu tapar aqui, continua saindo som aqui em cima, ó. Claro que o som de baixo é um pouco mais alto. Mas é estéreo. A qualidade do áudio é boa, viu? Cara, é muito massa, velho. Sério. O cara pode falar o que quiser da Samsung. Tem preços caros. Tem manutenção caríssima. Tem isso, tem aquilo. Mas, cara, as telas são realmente sensacionais. E os tops de linha deles, velho, eles incrementam bastante. Deixa eles realmente bem potentes. Não sei até quando, né? Ele tem uma mania, a Samsung tinha uma mania antigamente. De quando os aparelhos passavam ali de dois anos, um ano e pouco de uso. Já começava a capengar, ficar bem lento e tal. Bom, mas de qualquer forma a gente só pode falar alguma coisa mesmo depois que utilizar durante algum tempo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!